Rô, 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 Rômulo PQD chegou, haha, bora galera de mais um videão do canal Rômulo PQD em clima natalino Vamos começar o vídeo de hoje, é claro, fazendo uma lenha desse tamanzinho Quem falou que o Papai Noel não faz lenha? Pra vocês terem ideia da brincadeira de hoje, se liga só Vai, vai, corre, corre, corre E é isso aí galera, lembrando que estamos chegando no natal E é claro que o Rômulo PQD vai fazer aquela brincadeira com as crianças da Baixada Fluminense E eu conto com a ajuda de todos vocês, pra 2023 conseguir levar alegria pra aquelas crianças da Baixada Fluminense Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, a chave Pix, e no primeiro comentário também Quem puder fortalecer esse projeto, irmão, bora, qualquer valor é bem-vindo Eu compro os brinquedos, levo pra criançada Quem acompanha o meu trabalho já há tempos, vê o trabalho que eu faço Vê a alegria que a criançada fica com esses brinquedos E é isso aí galera, o vídeo de hoje é mostrar pra vocês aqui A gente brincando de inflar na praia, treinando meio que uma decolagem de pouso Pegando mais habilidade com equipamento, com vento forte Tem que estar amarradinho com a corda, é perigoso, é perigoso Não brinca se você não tem, se você não tem experiência, se você for arrastado é perigoso Direita, 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 direita Ricardo Vai cair Direita Ricardo Quase deu mole, mas deu bom Então é isso aí galera Vamos mostrar mais uns videozinhos aqui do Ricardo treinando Depois o Papai Noel treinando também E queria pedir a contribuição de todos vocês Pra fazer o Natal dessa criançada da Baixada Fluminense mais feliz Olha, ele será arrastado E puxa porra Vai, vai, vai E é isso aí galera Vamos ficar brincando aqui um pouquinho Acompanha essa brincadeira E é nóis Deixa eu deitar um pouquinho pra descansar Ih, passei arrastado Não é nada, fica porra Esfolgado, preguiçoso, esse é o cigarro cara O carro tá matando você Boa pra caralho Boa garoto, boa Boa garoto Boa, boa, boa É essa porra Sua da porra, caralho Bota alto, bota alto Vai Vai garoto, boa, boa Garoto É o barroco É o barroco É o barroco É o barroco da barraca Tá gostoso demais Ih, tomou Tá demais Tá demais Aqui tá Bora, bora Ricardo Tá na mão já Vai Eu tô puxando Segura Isso, isso caro Tá na mão cara Tá subindo sem puxar agora Direita, direita, direita Isso Segura Valeu o dia já a viagem Segura Agora vamos ver se ele consegue matar a vela sem ser arrastado Matar a vela? Sem ser arrastado Tá Boa garoto Você puxa pra dentro Aí ela Mergulha Bora Bora Meu velhinho Bora Tá faltando meu reboque aqui Que eu não tenho Bora Ricardo Vai reboque aí Vai lá Vai 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 120 quilos Vai que tá aviantando Papai Noel chegou Me solta não Me solta não Minha renda tá batendo o motor Minha renda rodou muito Que isso velho Bora galera Brincadeira Lembrando Se você não tem experiência Não tente isso em casa Até porque em casa Você não vai ter uma praia Moleque Bora pro alto Bora 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 Maravilhinho 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 vai matar a rena, arrumou uma brincadeira boa o Rômulo né, brincadeira boba e boa vamos ver agora o Rômulo matando a vela, vamos ver se o papai noel aqui não é o Rômulo não, se fizer bonito eu assumo que sou eu bombeu o papai noel matando a vela, tirou onda, se fodeu, doidinho pra ele se foder, não se fode não agora é meu velhinho, olha o velhinho, tomara que ele se foda mais um pouquinho, eu me fodi, na primeira eu me fodi, vamos ver eles peraí, peraí nada, peraí, 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 ninguém falou peraí pra mim não fi, dá teu jeito aí, aí ó deixa ele do chão não passa, tá mais rápido você fodeu, você fode caralho calma, 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 calma que tá todo torto não mata não, caralho, que merda caralho não, caralho tup, 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 tum tup tudo leve aí, tirou onda, filha da mãe viu galera, esse aqui foi no perigo graças a Deus e não deu merda mas podia ter dado pode deixar mano tá um lado, segura, segura Ih, caralho! Aí, fodeu todo mundo. Aí, aí, velho. Fica em pé, velho. Fica em pé, velho. Pô, vou pisar na corda. Pronto. Pisei na corda. Pronto. Deixa aqui, Romulo. Vai lá, mata a vela lá, faz o que você quiser. Calma. Segura. Ó, isso, garoto. Isso aí. Não vai sair daqui, tu não sai, David. Isso, garoto. Pega aí. Pronto. Vai lá. Que merda, ele. Passei, passei. Passou? Puta merda. Filho, subiu alto, engravatado. Ele é leve. Podia ter dado uma merda arrumada. Galera, foi bom acontecer isso com a gente. Pra vocês verem que a parada não é brincadeira. Ajuda aqui, velho. Filho da peste. Tá vivo, pô. Sobreviveu. Caralho da linda do cara. E ele ainda falou que não queria ir. Quando for essa barra, mas a gente vai de novo. Vai de novo e agora tudo no padrão. Vai com freio. Tô, tô. Com ar. Tô. Por que que não a linha do ar bem dobrada aí? Essa aqui? É que eu peguei a linha da ponta também de fundo. Pega tudo esticado. Cara, você aparte aí. Vai embora. Papanão se fodeu lá, hein? Olha o cactos, caralho. Deixa eu voar, deixa eu voar, deixa eu voar, deixa eu voar. Olha lá, Rômulo. Meu Deus, arrancou. Meu Deus. Aí, Rômulo, que merda, hein? Caralho, arrancou tudo. Meu Deus, puta, hoje deu merda. Não façam isso nem tendo experiência. Cuidado. Cuidado. Aconteceu tudo. Nós vamos ser presos ainda, filho da puta. Tô ligado, irmão. Cara, tu tirou muita onda, moleque. Tô ligado, velho. Deixa o copo a manhã. Não, puta. Tá maluco. É isso que a gente assusta, pô. Eu pensei que ele ia parar na lua, no sol. E tem muita calma, tá? Olha onde eu agarrei o gatoque, mano. Não agarrei no ponto sexto, não, velho. Filhão. Caralho, velho. Tá louco, velho. Galera, eu, particularmente, nunca mais faço isso. A brincadeira tava maneira até da errada. Só se eu não for num pote concretado no chão, meu irmão, a gente mexeu na madeira que tava presa. Parecia muito firme. E o parapente é muita pressão, brother. É a rancor. Então, às vezes, se você estiver pensando em prender num quadriciclo, num carro, numa moto, brother, cuidado. A força do parapente é absurda. A sorte é que o David foi muito tranquilo, muito calmo, manteve a tranquilidade mesmo, meu irmão. É impossível manter a tranquilidade ali. E dentro do possível ele conseguiu, velho. Eu vou mostrar pra vocês o tronco que veio junto com a parada. Olha aqui, brother. E, ó, tava enfiado na terra até aqui, ó. Brother, olha isso, velho. Eu tô tremendo até agora, irmão. Imagina ele. Galera, eu acho que esse vídeo vale o seu like pela sobrevivência do meu velhinho, pelo susto que eu e Ricardo passamos também. Moleque, é isso. Eu vou até encerrar esse vídeo por aqui com boca seca, mesmo não tendo cedo comigo. E aqui, lembrando... Meu irmão, esse vídeo eu fiz mais pra galera ver, que eu vou fazer o Papai Noel voador agora nas vésperas do Natal. Quem puder contribuir, contribui aí nessa chave PIX. Talvez eu faça uma vaquinha também, porque tem gente que às vezes prefere doar através da vaquinha. Então vai ter o link da vaquinha e o PIX. O jeito que a galera puder contribuir pra fazer a alegria da criançada, quem já conhece, confia no meu trabalho. Só porra. Vou encerrando esse vídeo por aqui. O canal tá de volta. Quem puder ser membro do canal também, seja membro do canal, compartilha esse vídeo com a galera, mesmo que seja eu. Olha a merda que o PQD tá arrumando. Olha a doideira, olha a loucura, olha que irresponsável. Não faz mal, compartilha. Manda pra aquela galera. E é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.